Música Temos um grande compromisso amanhã contra a seleção da Guiné-Bissau. Nós sabemos que é um jogo extremamente importante para a seleção da Guiné-Bissau. Tendo em conta que ganhando, qualificam-se para o campo. Por isso, nós temos dois objetivos essenciais. Primeiro, nós viemos cá não para presenciarmos a festa, não viemos cá fazer festa, mas sim por participar da festa viemos sim para competir e dignificar a imagem do nosso país. É uma seleção que nós, felizmente, já jogámos há três vezes. Essa será a quarta. Nós conhecemos bem. Sabemos que todas as equipas têm os seus pontos fortes e também têm os seus pontos fracos. E é nesse ponto que nós vamos tentar aquelas porcentagens, embora poucas, que nós temos e conseguir um bom resultado para a nossa seleção. Outra questão também, como devem perceber, nós estamos nesse momento, é uma equipa jovem. Estamos a preparar o nosso compromisso para outras competições. É nessa vertente que nós estamos a preparar uma seleção que seja boa, que nós podemos, no nosso novo calendário do campeonato do mundo, conseguirmos fazer o melhor que a relação que nós fizemos até agora. Nós não temos ambição nenhuma de qualificar, nós não temos mais hipótese de qualificarmos. Mas nós queremos, em função dos jogos que nós já fizemos com a Tegna Bissau, dar uma nova imagem daquilo que foram os resultados que nós tivemos, que não foram nada satisfatórios. Então é nessa vertente que nós estamos a trabalhar, no sentido de conseguirmos um resultado que diminuir a imagem do país. É nesse sentido. Se dá, estás a ver, nós estamos, é praticamente a segunda vez que nós começamos a participar de uma competição deste nível. Se vê, a Tegna Bissau já teve três participações seguidas. Nós estamos a começar pela primeira vez. E entramos num grupo com equipas extremamente difíceis, com um nível de futebolismo bastante mais evoluído que nós. Mesmo comparando a nossa seleção com a seleção de Tegna Bissau, quando pode perceber, os jogadores da Tegna Bissau, muitos deles já se encontram em competições muito mais avançadas que nós. Por isso, nós não estranhamos os resultados que nós temos e de certeza que vamos continuar a melhorar e futuramente vamos fazer o milho. Não tem problema nenhum, isso é uma questão a nível administrativo, portanto, não posso responder por isso. Isso é uma questão entre as instituições e a Confederação Africana de Futebol. Por isso, da minha parte, não posso responder a isso também. E a equipa está tranquila relacionada? Sim, sim, já há algum tempo que estamos a fazer, joga sempre fora. Por isso, isso não vai constituir o problema para a nossa seleção. Viemos aqui com o objetivo de querer ganhar. Senão, não fazia sentido estar aqui, porque, como já referimos, não temos nada a perder. Então, vamos fazer o nosso jogo e, sem nenhuma responsabilidade, encarar o jogo que é melhor. Não sei se toda a gente sabe, mas houve muitos problemas em relação à participação e não participação. Houve muita confusão, houve muitos jogadores que não puderam vir, foi tudo muito mal organizado em cima da hora. Então, tivemos muitos problemas em relação a isso. Não conseguimos trabalhar da melhor forma para trazer os melhores jogadores para poder trabalhar e encarar os dois jogos contra a Guiné e contra a Nigéria da melhor forma. Então, sabíamos que, possivelmente, podia acontecer esse desaire que aconteceu. Mas, de igual forma, fizemos tudo para fazer o melhor trabalho, mas não foi possível. E nos jogos seguintes contra a Serra-Lioa, como toda a gente viu, tivemos uma melhor imagem. E, mesmo assim, não conseguimos alcançar os três pontos no segundo jogo. Mas, no primeiro, tivemos muito perto de ganhar o jogo, mas são coisas de futebol. O jogo da Serra-Lioa serviu-nos muito para trabalhar o grupo, trabalhar o psicológico dos primeiros jogos, que não correram bem. Então, quando a Serra-Lioa conseguimos fazer coisas que estávamos à espera, mas podíamos dar mais. Os jogadores da Guiné já conhecemos, conhecemos como eles jogam. Jogam sempre com o ponto de lança, jogam com o alfa no meio, sabemos mais ou menos como eles jogam. Então, vamos trabalhar sobre isso, com as armas que a Guiné tem, com os excelentes jogadores que a Guiné tem. E vamos aproveitar também as nossas armas, com os nossos jogadores. Muitos que vieram novos, vieram com rebeldia de reverter as coisas. E pode ser que amanhã tenhamos um bom resultado.